Essa história de um herói Cabelos compridos a rolar Pela estrada, moço e caminhão Lavado no peito, as sombras montanãs Agora quer ajudar o que sai do chão, vai! Tinha um sonho ir pra Nova York Levada por a dada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Iê, 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 iê Essa história de um herói Cabelos compridos a rolar Pela estrada, moço e caminhão Travado no peito, as sombras montanãs Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Chega o sonho e passa o palhão Que para a namorada Fazer seu caminhão voar na rua Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Oh 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 Legenda Adriana Zanotto